Vamos transformar a Amazônia num grande estacionamento. Esse é um tema incendiário. Milhões de hectares de florestas virgens são devastadas todos os anos. Poucos temas despertam mais labaredas do que o debate em torno do desmatamento, a desflorestificação. Você é a favor ou contra o desmatamento? A floresta amazônica, se você estudou, que é claro que não, ela já foi, há tempos atrás, um grande oceano. Então o planeta, ele não é estático. A natureza, ela é dinâmica, está sempre em movimento. O homem, ele pertence à natureza. Qualquer intervenção do homem na natureza, ela está dentro do contexto da natureza. Tu quer transformar a Amazônia em pastagem para criar boi? Porque tu é daquele tipo carnívoro? Tu come carne, tu come churra. Eu quero alimentar a humanidade. O homem hoje já possui tecnologia suficiente para que, o que se diz, os ecologistas dizem, que vai aumentar o aquecimento global, isso é uma bombarde. Não tem nem mais calota polar, a calota no norte já acabou, a calota do sul está derretendo os icebergs por tudo, vai dar engarrafamento de icebergs. Você acha que o planeta foi sempre como é hoje? Não, é um planeta mutante, mas não com a influência nefasta do ser humano, essa raça inferior, esse experimento que deu errado, esse desmatador doentio, violento. O ser humano faz parte da natureza e tudo que o ser humano faz está dentro do contexto da natureza, é mais do que necessário e natural. Os povos na floresta vivem em absoluta harmonia com aquele ambiente selvático, a biodiversidade inacreditável, os remédios que poderiam sair de lá. Sim, eles estão lá guardados. E o mico leão dourado, o mico leão, o próprio mundo. O mico leão dourado é da Mata Atlântica. Então, e qual é a diferença entre Mata Atlântica e... é tudo mata, cara, é tudo maco. Eu acho assim, a ecologia é tão importante que ela não tinha que ficar na mão dos ecologistas, que não entendem nada de ecologia. É, tinha que ficar na mão do Mario Blage, tinha que ficar na mão de fazendeiro que nem tu. É, é um homem que cria valor, o Mario, o Mario, o Mario e o Mario cria valor. O maior plantador de soja do mundo. É carne com papelão também, é. Essa aqui é a pergunta. O Mario Blage, o melhor é a sopa. É, os ecologistas vão protestar contra o desmatamento da Amazônia, mas depois vão lá comer lá. Não, e tu tá só concentrado na Amazônia, cara. E graças a Mario Blage, o milho, a soja, a carne. E a situação da África, a desidentificação da África, cara, aqueles povos lá milenares, todos famintos. E por falar em povo, que eu citei os povos na Amazônia, vamos ver o que o povo acha. Vamos ver o que o povo acha. Há de se analisar as medidas quando se trata de progresso, de evolução das cidades e tudo mais. As medidas compensatórias é que são a grande chave dessa questão. O homem não tem que destruir a natureza e se preservar, porque ela é essencial para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Para mim é um crime. Porque é uma ave, é uma vida também, como qualquer um ser humano. Sou contra o desmatamento. Acho que acarreta vários problemas. Mas vivemos numa metrópole, numa selva de pedra. E o que nos salva ainda é o pouco que a gente tem de natureza. A árvore como? Foi feita para plantar como? Então a gente planta o que colhe, né, parceiro? Valeu. Tá aí. A voz do povo é a voz de Deus. E Deus é a vida. Deus é a natureza. Não precisa nem mais argumentar. Pode acabar esse programa agora. Tá exatamente com a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Por isso que Deus não existe. Olha só esse povo. Olha o que os caras são acabados. Mas comem carne, né? Na hora de um churrasquinho, então afinal, dia que vem o churrasco, cara. Vem das nossas pastagens. Digo isso porque eu sou um fazendeiro. A Amazônia é o pulmão do mundo. Diz assim, um pulmão tuberculoso que nem o de Marcelo Madureira. É claro que tu não tem ignorância verde. A tua mente deve ter musgo. Tu não sabe que o homem... Claro, tu sabe que surgiu entre os primatas da África. Mas não sabe como é que o homem virou bípede. Houve um desmatamento natural na Etiópia. Natural causado pelo surgimento daquelas montanhas Reef Mountains, Reef Valley. E aí com a desertificação natural, o macaco desceu da árvore. Teve que ir de uma árvore pra outra, cada vez mais espaçadas. E passou a andar, a caminhar. E virou bípede. E virou inteligente. Graças ao desmatamento que era um fenômeno natural. Natural. É fundamental a existência da floresta abasônica. E também da floresta tropical equatorial africana. Se não fosse isso, a vida já teria desaparecido. A vida como nós a conhecemos. E principalmente a nossa espécie. O Homo sapiens sapiens. Então é muito importante que você crie uma consciência. Dentro, principalmente da juventude. De que é necessária a questão de preservar o nosso planeta. Ou seja, proteger aquelas áreas poucas ainda. Porque muito já foi devastado. Preservar aquelas áreas ainda intocadas. Para que a vida possa continuar existindo. Tom Jobim disse. Quando uma árvore é cortada, ela renasce em outro lugar. Quando eu morrer, quero ir para esse lugar. Onde as árvores vivem em paz. Já o Mahatma Gandhi preferiu dizer o seguinte. A natureza pode suprir todas as necessidades do homem. Menos a sua ganância. E por último, Mário Quintana. Que nos disse. Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos. Nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Poucos temas despertam mais a minha natureza selvagem do que a luta contra o desmatamento. Porque esses caras que estão destruindo a natureza por puro interesse comercial. O homem é um ser selvático. O homem surgiu aonde? Nas selvas da África. O homem se desenvolveu ali. O homem é um ser diretamente ligado ao poder mágico da mata. E não é só o homem. A discussão não é autocêntrica. A discussão não está centrada no homem. Está centrada nessa teia mágica de Gaia. A teia da vida. E a teia da vida está diretamente ligada ao poder da floresta. E é isso. Se nós não preservarmos a floresta. Não é que nós, essa raça inferior. Essa raça humana vai ser extinta. Que ela tem que ser extinta mesmo. As demais formas de vida serão extintas também. Eu sei que você é contra o Marcelo Madureira. Porque todo mundo é. Mas e o desmatamento? Você é a favor ou você é contra? Opine aqui em cima. Seria uma ideia ridícula achar que nós somos o fim da história. O fim da humanidade. A nossa espécie é a cereja do Sunday. Daqui pra frente a natureza não evolui. Então pra natureza a existência da mata atlântica, da mata da Amazônia. O planeta ser habitado só de baratas ou tubarões ou seres humanos não faz a menor diferença. Ele existirá da mesma maneira. Embora esse programa se caracterize pela falsa polêmica, pela retórica vazia, a gente não pode ser irresponsável ao ponto de discutir, sem ser com a seriedade necessária, esse tema candente. O desmatamento. A humanidade vai acabar. O planeta vai acabar. Se gente que nem você continuar apoiando esses desmatadores. Esses fazendeiros. Eu tô falando sério. É um momento de reflexão. O planeta não vai acabar. O planeta não vai acabar. Pensa nos teus netos, nos teus filhos. Vai acabar, cara. Esses serão outros seres. Aliás, eu adorei essa camisa do Olívio Dutra. Não, cara, isso aqui é o seguinte. É o Nietzsche que diz exatamente o que vale pra você. Aqueles que estavam dançando foram considerados loucos por aqueles que não escutavam a música. É você que não escuta a música de Gaia. A canção cósmica. Esse é o Olívio Dutra. A teia da vida. Grande líder homo... Mata ou desmata? Mata! 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 Ai, minha perna!